Fala pessoal, beleza? Bom, as três peças que eu queria montar, no último vídeo eu só consegui mostrar a última lá pra vocês, né? E essas aqui são o peito de aço bipartido, que eu fiz por causa do peso, né? Porque senão ia ficar muito pesado pra tirar de uma vez só. Também tudo feito ali, ajustando em loco, eu fui colocando o carro, a gente foi testando, né? E agora eu tô na fase que eu já testei, né? Vou ver se eu boto uma foto aí pra vocês verem, que ficou tudo encostado no carro. A gente já fez o teste fit lá, deu tudo certo, né? Já fizemos os ajustes necessários. E agora, né? Eu vou até invertir, né? Hoje ou agora, nesse momento eu entendo que eu fiz errado. Eu deveria ter começado pela etapa que eu vou fazer agora, né? Que é a preparação da chapa. Então agora o que eu vou fazer? A gente vai passar... A gente vai remover toda a tinta, toda a ferrugem, né? E eu vou mostrar pra vocês aí como que eu vou estar fazendo pra gente poder ficar com o estado aí com a chapa o mais virgem possível pra gente passar pra fase de pintura e acabamento. Beleza? Então agora o que eu vou fazer vai ser passar removedor pastoso, tá? Eu vou aplicar ele nas peças pra que a gente remova toda a tinta. Espero eu que com isso ele remova junto com a tinta que ele tire toda a sujeira que tá grudada por cima da tinta. Porque tem até uma crosta de óleo e graxa que eu não consegui tirar lavando, né? Eu vi que só saiu na lixa. Então vamos ver o que vai acontecer. Depois a gente vai passar pra remoção de ferrugem. Beleza? Pessoal, depois que a gente aplicou o removedor, a gente vai aguardar uns 10 minutinhos. Deixa eu pegar aqui. Você vai ver que a tinta já começa a encrespar, tá vendo? Aguarda alguns minutos. Eu costumo vir com a escova de aço depois disso, tá? Dicas. Não deixe secar. Não deixe o removedor secar na peça, senão você não vai... Não deixe. Tchau, tchau. 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 É isso aí pessoal Aquela ferrugem grossa que tava Saiu tudo com vinagre Muito bom Agora pra finalizar e neutralizar O que sobrou da ferrugem Eu vou usar esse cara aqui Tf7 Qual que é a ideia Você passa e ele vai Converter toda essa ferrugem Superficial Vai travar, se fosse liso Eu lixaria que é mais fácil Mas como essa superfície é muito ruim De trabalhar, eu vou usar o Tf7 Beleza? Eu sempre costumo lixar com um pouco de sabão Porque acho que ajuda A desengraxar a peça E aí Eu vou usar o Tf7 Eu vou usar o Tf7 E aí 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 Obrigado.